Olá, o Estúdio Cultural está no ar. Hoje os nossos convidados são os integrantes do grupo Cláudio! Que fazem parte da companhia Sorriso com Arte aqui de Santa Maria. Sejam bem-vindos, meninos. Muito obrigado. O Thiago responde tudo, né? Mais ou menos. O Thiago é o nosso posto de creme. Thiago, então, apresenta a todo mundo os nomes originais de vocês, os nomes dos personagens. Não, não vai. Ah, que saco! Não dá pra combinar um negócio antes. Nós somos o Cláudio Cruz, o núcleo de pesquisas palhacísticas da companhia CSA e estamos desenvolvendo um trabalho desde... duas semanas atrás. Mentira, mentira, início do ano, início do ano. Esse é o Pepe. Não, o Pepe sou eu. Tu não sabe mais quem tu é. Ah, desculpa, porque não é bom. Cris de identidade. Cris de identidade. Eu sou o Catu. Eu sou o Catu e o meu sobrenome é Piri. Catu Piri. Ah, tá. Vum com o Felipe Mendes. É. Eu sou o Pepe Pesado. Vum com o Thiago Teles. Eu sou o Biri, meu sobrenome também, Biri, né? Que eu não sabia que botar. Eu fico Biri, Biri. Vum com o Rafael Schatz. Eu sou o Tudum. Mais conhecido como Tch. Vum com o Rafael Rorato. Muito bem. E como é que vocês se reuniram? Onde é que vocês se conheceram? Resolveram montar esse grupo? É, Facebook. Daí a gente queria conhecer o rosto um do outro, né? Daí a gente descobriu que não era a mesma foto. Mas tomamos uma cerveja, ficou tudo legal. E tchau, vamos lá. Ficou seu negócio, hein? Eu não bebo. Mas vocês eram colegas? Onde é que se reuniram? Na verdade, eu e o Catu... São formados em artes cênicas? Eu e o Catu, a gente já tem um trabalho juntos há dois anos já. Três, três. Não, né? Ó, não, DR aqui. Com licença. Três anos já. Desculpe, errei, cara. Foi mal. Vindo, vai. Ah, aí a gente tem um trabalho há três anos juntos já dentro da companhia. Mas eu já trabalhava com palhaço antes, desde 2002. E o Catu também já trabalhava com palhaço antes. Desde 2007. Desde 2007. Quando nasceu. Mas a gente se encontrou mesmo, foi na companhia. Sorriso com arte e tal. E a gente começou a trabalhar lá dentro juntos. E daí, lá pelas tantas, assim, lá já em 2012, pensando que o mundo ia acabar. É. A gente tava bem triste naquela época. A gente tava complicado, tava difícil. Morrer pobre ainda. Aí a gente tava muito pobre. A gente tava, criava as coisas pra dentro da companhia, mas tinha um monte de coisa que a gente criava que a gente não podia usar. E daí a gente resolveu criar o núcleo de pesquisas pra usar essas coisas que a gente criava nos ensaios e não cabiam no espetáculo da companhia. E assim a gente criou o núcleo. A princípio, eu e ele. Núcleo de pesquisas palhaçísticas. Exatamente. E além de vocês fazerem as performances como Klaus, vocês também fazem outras coisas dentro da companhia? Sim. Eu trabalho com tecido aéreo também. Trabalho com um pouco de acrobacia. E trabalho também com um aparelho chamado RodaCir, que é um aparelho de acrobacia, de certa forma, que é um bambolê gigante. É. E vocês? Então, os meninos. Eu ia falar sobre os meninos. E o Toco, né, companhia? É, ele é percussionista, nascido no Cuica, né? E agora tá pelo mundo, continua no Cuica também, né? O Cuica se integrou, a gente introduziu o Cuica na companhia Sorriso com Arte. Ele tá lá introduzido. E aí ele entrou na companhia, né? E aí a gente chamou ele e em seguida chamou o Rafa, porque a gente tinha um sonho que era ser músico. É, eu sempre quis ser músico. Inclusive, daqui um pouquinho vocês vão conferir uma performance deles como músico. Eu sou quase uma centena. Eu sou um atrai-me atraente. E um atrai o outro, assim. E daí a gente começou a pesquisar essa parte, assim. E aí a gente chamou os meninos, que tem essa parte musical melhor aprimorada, trabalhada. É, porque a gente não sabe nada, só tome pedra. Exatamente. E outras coisas, mas não vou parar. E eu quero que vocês me expliquem qual a diferença entre palhaço e clown. É com ele. Pergunta com o posto, é com ele. É com ele não, é com ele não, é com ele não. Na verdade, é a língua. Um em inglês, outro em português. Mas tem uma diferença de técnica, de modo... Existem pessoas que definem de uma forma diferente clown e palhaço. Usam mais a palavra palhaço. No Brasil, né? Usam mais a palhaça... A palhaça palavra. Palavra, palhaço. Palhaço, palhaço usa bastante, né? Brilho, palhaço. 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 Palhaço de circo, de lona, né? E clown pro palhaço mais de palco, de teatro. Essa é a principal diferença, assim, de técnica. O palhaço de circo, de lona, ele é um pouco mais expansivo, porque ele trabalha num ambiente que exige mais do movimento, da voz um pouco maior e tal. E o clown, dito palhaço de palco, ele pode ser um pouco mais sutil, porque ele tá em foco dentro do... A luz ajuda ele e o palco também, né? Deixa ele como o foco principal da cena. Então, é mais ou menos isso. Mas, na verdade, essa diferença existe, mas não existe. E como é que é o trabalho de vocês? Vocês trabalham muito no improviso ou ensaiam bastante antes de se apresentar? A gente trabalha com tudo, né? A única coisa que não trabalha é com ensaio, né? É, ultimamente. Mas é um sinal que a gente tá trabalhando, né? E quando a gente ensaia, na hora é tudo errado. Mas é que, assim, a gente tem dois momentos, né? A gente tem um momento que a gente trabalha a parte circense, mais dita, e a parte musical também a gente tem tido um momento mais, assim, recluso pra trabalhar essas coisas, mesmo que seja entre uma apresentação e outra, né? E daí a gente trabalha, nesses momentos, a parte técnica dos aparelhos circenses mesmo. Então, a gente trabalha com rola-rola, a gente trabalha com monociclo, a gente trabalha com malabarismo, né? Fora esses outros aparelhos que a gente usa dentro da companhia, que é esse bambolê gigante, a roda-se e a perna de pau também, essas coisas. Muito legal. Então, a acrobacia também, bacana. Bacana. A gente trabalha, nesses momentos de ensaio, essa parte técnica, né? E um pouco da técnica de palhaço, do que pode se trabalhar de técnica de palhaço, né? Que é o ritmo do palhaço e essas pegadas, assim, também. A gente fica pesquisando vestimenta, figurino. Eu percebi que vocês fizeram uma pesquisa bem interessante. Essas coisas, assim. E aí a gente vai pra rua usar tudo que a gente conseguiu criar dentro de sala de ensaio. O texto é improviso ou também... É improviso. Porque faz parte do universo do palhaço estar solto no meio da situação que ele tá inserido, né? Então, a gente tem que brincar mesmo com o que tá acontecendo com a gente naquele momento. Então, a gente pega tudo que a gente sabe e usa da melhor forma que der na situação que a gente tá inserido, viu? Até porque o que a gente ensaia, às vezes, em palco, não funciona muito. No palco, na rua, tanto faz. Não funciona muito, daí acabam por se perder aquilo que a gente estudou. Ah, tem isso também. Depende do retorno do público. Às vezes, vocês acham engraçado, mas as pessoas não... É, isso acontece muito. É. Sempre. Mas é interessante. A gente gosta de fazer as coisas tanto pra adulto quanto pra crianças. E a gente nota uma resposta, às vezes, muito mais do adulto do que das crianças. É joia. Muito bom. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo. No próximo bloco, nós seguimos batendo um papo com os integrantes do... Cláudio 1. Fica ligado, já tá ligado. Sai daí. Vamos pro reclamo. E agora, com um pouquinho do trabalho deles, né? Vamos pro reclamo. Vai no banheiro e já volto. Tchau. Tá ligado, já tá ligado. Vamos pro reclamo. Vamos pro reclamo. Eu tava triste, tristinho Mas sem graça, que é top modo magrela na passarela Eu tava só, sozinha Mas se eu litaram com o Paulo também Com a amastraora que caiu pra mim Tava mais bobo que banda de rock Que o palhaço do circo Vostok Foi quando eu vi um ovo na grama Era você lá no seu ninho, na sua cama Eu disse franga, sinta-se feliz Porque no mundo um palhaço diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade ganada De muitas flores ao delegado De beijar na porta do vizinho, desejar um dia De bater no português da padaria Filó, filó Quero ser o seu, 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 quero ser O apoio familiar é fundamental em todas as etapas da vida. O Lara Calanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração. Ajude o Lara a colorir esta causa. O Estúdio Cultural está de volta. Hoje nós recebemos um grupo que faz parte da companhia Sorriso com Arte chamado... Meninos, vamos falar um pouquinho sobre a caracterização de vocês, que é bastante importante para o trabalho. Quem é que cria esses figurinos, maquiagem? São vocês mesmos que fazem. Na verdade ninguém cria, a gente junta por aí, né? A gente junta, a gente acha, a gente bate em umas casas e pede emprestado. Isso, agora o casaco, o casaco vai ser... É, uma gravata. A questão, os figurinos, os figurinos são algo que a gente vai se descobrindo neles. É uma coisa meio assim, né? Profunda. Profunda, né? É, se você funcionar, fica... Tem uma questão tribal, né? Tem toda irmã, tem que fazer... O estilo de vida. O estilo de vida. A gente vai se descobrindo, assim. A gente vai descobrindo qual é a verdadeira personalidade que cada um tem e vai descobrindo a vestimenta mais... Melhor de boa. Para cada um, né? Por exemplo, o... Não tem nada ainda. É, aquilo ali é só porque ele é definido ainda. Ele tem que usar uma roupa. É, aquele casaco ali, ó. Mas eu adorei a blusa, digamos, de molhado dele. Mas aquele casaco é da minha mãe. É, por exemplo, né? E o Biri Biri também. Não tem nada, a gente não descobriu nada também. É uma pessoa vazia, então a gente só botou uma blusa. Mas ele tá de meia nova. É, né? Ele comprou a meia nova. Aqui, ó. E o sapato eu ganhei também, ó. Ganhou de aniversário. Mas eu, por exemplo, eu. A gente não descobriu nada também. Eu tô usando a roupa só porque tem que usar uma roupa, entendeu? Eu não posso ficar pelado. Mas você tem mais que uma roupa, né? Mas eu? Eu? E o Catu? Não descobriu nada também. Foi uma roupa que a gente achou lá e ele precisava usar uma roupa também. Mas é que eu gosto do azul, né? Tudo combina. Isso, é. E a maquiagem são vocês que fazem? Ou tem uma maquiadora profissional que faz isso pra vocês? Catu Peri, maquiadora profissional. A maquiagem, ela... Ela... Olha a minha maquiagem. Dá um closet caption em mim. Tá ali, ó. Closed caption em mim, tá. A maquiagem, a moral da maquiagem é chamar a atenção pras coisas que a gente quer. Então, a gente pesquisa em cima disso. Dentro do rosto de cada um, né? Sobre o rosto de cada um, o que a gente quer chamar a atenção, o que é mais expressivo, o que que deve ser ressaltado e menos ressaltado ou mais ressaltado. E aí a gente vai trabalhando a maquiagem em cima disso. Ela é uma coisa aberta, ela é nunca pronta, né? Mas a gente vai... Nesse momento, agora, o que tem a maquiagem mais pronta é... E essa mascote aqui quem é? Como? Esqueceram de apresentar ela. Essa é a Filó. É a Filóvena. Minha querida galinha, a Rasen... Da nossa existência. Da nossa existência. A Filóvena. A Filó, prazer, Filó. É, a gente conhece... Seja bem-vindo. O Catu conheceu ela no momento... O Catu conheceu ela num momento muito fantástico, todas as suas vidas. Conta aí pra gente, Catu. O quê? Como é que tu conheceu ela? Foi quando eu... Reconheci... A Filómena ali parada no jardim. Não resisti... Fui perguntar o que ela achava de mim. Eu não sei falar fringuesa. E ela não entende uma palavra em palhaçês. Não desculpa... Chorei dentro... Ah não, vocês falaram que é até o momento, né? Deixa eu ressaltar o clube engraçado da lindade dessa menina, coisa linda, coisa linda, coisa linda. Tá, acabou, voltamos. Acabou, falando sério agora. Falando sério. Eu quero que vocês me falem das inspirações de vocês, quem são os claus, os palhaços que inspiram o trabalho de vocês. Eu sou formado com o curso de artes cênicas aqui em Santa Maria, da Universidade Federal. Eu me formei em 2006 e a gente acaba estudando mais profundamente dentro do curso, né? Enfim, e depois que eu saí de lá e continuei trabalhando com o palhaço, fora o conhecimento que os meninos já tinham, eu sempre tentei colocar à disposição tudo que eu sabia. E a gente foi acumulando palhaços que nos instigavam e que faziam coisas que a gente achava interessante. O Chaplin, pra mim, é o começo. É o TechPix, é o TechPix. É o TechPix de tudo. É, já tá, né? Todo mundo já conhece, todo mundo já... É, o Chaplin. Não, mas tu vai ver o cara fazendo as coisas, o cara é... É o pó. É o pó. É o pó. É o pó. Não tem jeito, não tem jeito. E daí depois existem outros palhaços como o Slava, que é um palhaço russo, que tem um trabalho muito interessante, que ele tem um outro tempo, um outro ritmo de comédia, assim. Ele é um cara que... Muitos números deles foram vendidos pro Circo de Solé e as pessoas conhecem ele através do Circo de Solé, mas ele tem um trabalho interessante há muito tempo. Depois tem o Avner, o excêntrico, que é um cara fantástico, tem uma barba enorme, nem usa nariz mais, mas ele tem um trabalho colado à técnica Circiense, que é muito interessante. Ele trabalha com uma coisa chamada dificuldade com objeto, então ele faz os números, uma coisa que é quase nada, ele transforma num negócio fantástico, através de manipulação. Depois tem... Aquele lá que eu sempre esqueço o nome. Aziz Gual. Aziz Gual, Aziz Gual, que se não me engano é chileno, não é? Não sei. Eu não lembro direito, mas ele não é brasileiro, né? É gringo, é gringo? É. É gringo. Tem um trabalho muito bom também, trabalha com música junto com ele, e tem diversos outros, assim. Tem os grandes nomes do palhaço, assim. Tem algum brasileiro nessa lista? O brasileiro... Não. 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 Mentira, tem o palhaço Chuchu, que é um cara contemporâneo nosso, é um artista, como é que é? O Luiz Vasconcelos? É Vasconcelos, agora não lembro se o nome dele é Luiz, mas ele é Vasconcelos, ele fez o Carandiru, ele era o médico no Carandiru, lembra dele? É ele. Ele é o palhaço Chuchu, tem um trabalho muito interessante. E como é que é o espetáculo de vocês? Vocês tem um espetáculo só? São vários? Como é que funciona? A gente tem um espetáculo só que serve pra tudo. É. Na hora vocês decidem o que que vai. É só um, a gente tem pouco tempo, só tem um tempo de fazer um. O nome do nosso espetáculo é A Morte e a Morte da Galinha Filomena em busca de um sinal de sobrevivência. 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 Subsistência. Demência. Paciência. Obrigada. É A Morte e a Morte da Galinha Filomena em busca de um sinal de... Sobrevivência. Isso, e o espetáculo divide-se em dois atos. O primeiro ato é um ato de números circenses, que a gente vai fazer depois um pedacinho aí, né? Nem sei se já não apareceu, já. Já apareceu? Já. Já. Já, mas a gente já tinha gravado antes. E o segundo ato é muito interessante, que é o ato do musical. Que vai aparecer agora. Vai aparecer? Sim, no final do bloco. Mas que coisa, fiquem ligados. E aí, o segundo ato é um ato de musical, que a gente canta uma serenata pra Galinha Filomena. A gente vai cantando, tipo, uns medleys. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Medleys. O último ano estudando, você fala. Só pra falar isso. E a agenda de vocês, como é que tá agora? A gente não comprou ainda, gente. Mas não tem agenda. Tá no meio do ano, já. A gente não comprou no ano. Pois é. Sabe que esse espetáculo nasceu no início do ano, quando a gente foi... Chegou lá, a gente tava lá na companhia, e daí a diretora da companhia disse... Pra mim e pro Felipe, sim. Pintou um trabalho pra vocês. Nessas que a gente tem que fazer uma apresentação de 15 minutos, não sei o que, lá em Porto Alegre, pra uma empresa, papapá. E daí a gente, no ano anterior ainda, a gente tinha feito uma experiência no Cabaré do Fetisme. Cabaré? Ah, é o outro Cabaré do Fetisme, que é o Festival de Teatro Independente de Santa Maria, e a gente tinha apresentado um número. Daí eu falei pro Catu, disse, Catu, vamos pegar aquilo lá e vamos transformar no nosso espetáculo. E vamos continuar trabalhando. Daí a gente se deteve em cima disso, que era uma situação corriqueira de artistas de rua, que trabalham no semáforo pra ganhar uns trocados e comprar uma birita, não, uma comida. É uma comida. Olha a censura, olha a censura. Uma comida, uma comida. Isso. E aí a gente começou a trabalhar em cima disso, né? Então a situação do espetáculo é essa, assim. E aí a gente se depara com a Galinha Filomena nesse caminho, né? E a gente pensa que ela é a nossa única forma de matar a nossa fome, mas a gente não consegue matar ela porque é essa coisa linda. Não, é muito linda. Amarela. E aí depois disso a gente montou o espetáculo, o espetáculo ficou com em torno de uns 40 minutos, né? Naquela época. E a gente começou a apresentar ela nos colégios, a gente começou a apresentar no Colégio do Coração de Maria e a gente foi agraciado, convidado e contratado pelo Sesc pra trabalhar na Feira do Livro. Na Feira do Livro. E aí foi... Muito bem. Daí foi o ápice da carreira de vocês. Foi o ápice. Foi o top da balada. E o caos também, né? Porque era todos os dias, a gente apresentava duas vezes, às duas e meia, às quatro e meia, pra um bando de criança. E aí a gente ficou famílias. E a gente ficou famílias. E a gente ficou famílias. E a gente foi... Vocês vieram parar aqui graças a Deus. Foi mordido por isso. Foi mordido por uma criança que achava que era um tigre. E aí, depois disso, a gente ainda não tem um trabalho certo. A gente continua desenvolvendo o espetáculo, principalmente essa parte musical, que é a mais nova invenção de nossa, que era aprender a tocar essas coisas. Só o Rafael já sabia tocar alguma coisa aí. Os Rafael. Eu aprendi a tocar violão faz duas semanas pra apresentar aqui pra vocês. É, a gente percebeu. Né? Mas a parte musical é que me corta. Olha aqui o palhaço eu. Olha aqui. Eu tô rindo mudo agora. Não estou em volta. E aí, a gente começou a desenvolver isso, mas a gente tem algumas propostas que estão sendo estudadas, né? E quem quiser contratar vocês, entra em contato com. Pode entrar em contato com o nosso e-mail, que é cruclaus.com.br. Tá aparecendo aí na tela. Vai aparecer aqui embaixo. Não, sem br. Só ponto com. Não, só ponto com. Só ponto com. Então é cruclaus.com.br. Ou na nossa fanpage do Facebook, que é Klaus Crew. A fanpage tem que curtir. Curte lá. Também, tá aí na tela. Tá aqui embaixo. Curte lá. Por aí. Ou se não, no telefone do Catu, o que é isso? Fala aí, Catu. O meu telefone? Ih, se eu fosse tu não fazia isso. Olha o trote, hein? Olha o trote. 91456421. Não, Catu. Fala direito. Fala, Céf. Não vale mentir. Tá na TV. É isso mesmo. 5591456421. Ou ainda no meu. Pode ser 91313851. Também 55. É só ligar pra gente. Liga pra gente e fala. Oi. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. A gente que agradece. A gente que agradece. E agora? E agora? E agora a gente vai conferir o pouquinho da música deles. Fiquem à vontade, o estúdio cultural de vocês. E agora? E agora? Que fácil eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você não me ensinou a te querer. E agora? E agora? E agora? Muito obrigado por assistir o meu programa. E agora? E agora? A apresentadora tá chovendo Paro! A UG Royale está mudando a vida de muitos meninos carentes através do balé. Conheça esse projeto. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, sexto andar do prédio da Cassisme. O Estúdio Cultural está de volta. Eu e o cinegrafista Otávio Brasileis fomos conhecer um museu diferente que tem aqui em Santa Maria. Eu falo do Museu do Piso e do Azulejo. O lugar remete à infância de muitos de nós e ainda é carregado da história ferroviária da cidade. Confere comigo. São texturas, desenhos, cores e tamanhos diferentes. Um mosaico de lembranças para muitas pessoas. Histórias de cerâmica empilhadas em prateleiras. Encontro de toda a família aí, de amigos, geralmente encontro. Ah, esse é da minha avó, esse era lá da minha mãe, e assim vai. Esse era do meu tio. Ah, esse era da minha ex-mulher. Tem essas histórias aí. Por isso que leva o nome de museu, porque acaba sendo também uma exposição da história, da vida das pessoas. Correto, correto. É uma história mesmo. O museu foi criado em 2001. Pôsser trouxe a ideia de montar um em Santa Maria, depois de conhecer o museu de um parente em Camboriú, Santa Catarina. O começo foi modesto, com apenas algumas peças. Hoje, nem o próprio dono sabe quantas existem no local. São compras de ponta de estoque de lojas de material de construção e sobras de obras e reformas que abastecem a loja. A gente vende para a região toda e fora do estado também. A gente vende. Às vezes eu atendo Curitiba, São Paulo também. Para que os clientes encontrem suas peças, a organização é fundamental. Os pisos e azulejos são separados por marca e tamanho. Quanto mais antigos, mais cobiçados. Estes coloridos, dos anos 30 e 40, por exemplo, são os mais procurados. Tem peças que chegam a ser vendidas por quase 20 reais cada uma. Alguns também são raridades, como estes ladrilhos fabricados em Santa Maria. Feitos de cimento e corante, eles eram fabricados um por um. No Rio Grande do Sul, são apenas três lojas no interior do estado. Mas a daqui é ainda mais especial, porque carrega também a história dos ferroviários, que no fim do século XIX trouxeram desenvolvimento econômico e social para a cidade. No prédio, funcionava o único mercado da Vila Belga, onde moravam as famílias dos ferroviários. Mais um motivo para percorrer os corredores do museu. Eu me despeço de vocês, mas tem mais Estúdio Cultural na próxima semana. Espero vocês, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho